Alô, alô ao Viviacores. E aí galera, como estão, como estão? Inicione aqui pra vocês mais um vídeo de demonstração de skin nova. E a skin da vez é o Jonese, né? Na verdade, o Thor aí dos Vingadores que o pessoal tá falando. Olha só, tá ele aqui, Jonese, estilo descontraído. Show de bola. Ele não está aqui pra perder ou pra ganhar, só pra relaxar. Ô louco, olha só. Diferenciado, né? Já tá com aquela preparação, né? Olha só, o milkshake ali no bolso. A batatinha do Durr Burger também. Bala de shotgun aqui. Caraca, véi. Realmente preparado pro combate esse Jonese aí. Tem a mochila dele. Combo carnudo, que é bem a mochila do Durr Burger, né? Eu até confundi aqui, achei que a mochila era da versão feminina, mas não. É dele mesmo. E olha só, abarrotada de gostosuras carnudas, sem sombra delas dúvidas. Do que é feito esse hamburgão aqui do Durr Burger? É, duplo, né? Hamburgão duplo. Tem um tomate aqui saindo. Um cheddar. Azeitona aqui no topo. É um de grande valia, né? De grande valia esse hamburgão aí. Delícius. Tem aqui o estilo padrão e o estilo combo comido. Que tem uma dentada aqui, né? Esse é bem daqueles hamburgão artesanal que, tipo, é maior do que a tua própria cabeça. Então, tipo, pra dar uma dentada dessa aqui, cê é louco, véi. Imagina. Imagina o quanto que tem que abrir a boca pra conseguir dar uma dentada dessa. Se possível. Nem consigo imaginar como que conseguiram fazer isso aqui. Impressionante essa parte da vida. E bom. E pra finalizar aqui, a picareta machados gulosos. Melhor levar dois. Eles são pequenos. Show. Eu vou deixar uma rápida gameplay aí. Pra vocês verem como é que essa picareta é em ação. Sem dúvidas, uma obra de arte, né? Tem até as rosquinhas aqui, ó. Isso é louco. Bem detalhado mesmo. Mas, enfim, é isso então. Vídeo aí pra demonstrar a skin nova pra vocês. Mudo que puder aí. Deixa um like maroto. Código VUTU na loja de itens pra fortalecer nosso projeto de conta mais raro do mundo. E é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye, bye. Tamo junto. Tchau, tchau.